Três dicas de pontuação pra você utilizar na sua redação do Enem. Vem comigo! Oi, Reda alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Redação Online. A sua coraçãozinho, professora de língua portuguesa e redação. E hoje eu preparei o quê? Olha só, já tá escrito lindo e maravilhoso com a minha letrinha de médico que não passei em medicina, mas tá aqui. Opa, tinha um erro ali. Três dicas pra vocês, de vírgula, tá? Tá? Aplicadas a frases que podem, inclusive, estar na sua redação. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, tá? Por quê? Porque eu quero que você esteja aqui comigo toda quinta e todo domingo, tá? E eu quero que vocês me digam se vocês gostaram de vídeos no quadro, porque deu trabalho pra fazer. Então, vem cá. Aproveita que você já fez tudo isso daí e... Olha o primeiro... Os da vírgula. Ó. Conector. Isolar o conector. Veja bem. Nesse sentido, a ingerência estatal é um problema ligado ao tema. Maravilha. Por que que eu isoleio nesse sentido, tá? Vou até pegar uma caneta vermelha aqui. Ó. Por que que eu isoleio nesse sentido? Porque ele é um conector, ele é um conectivo. E aí, você falou que nesse sentido, alguma coisa acima, tá? E aí, você deu continuidade. E você utilizou, propriamente, ímpar o parágrafo disso. Nesse sentido, a ingerência estatal é um problema ligado ao tema. Você conectou, ok? E dividiu ele pro vírgula. A gente sempre vai dividir conectivos com vírgula, tá? Caso 2. Olha só. Quando você faz um deslocamento aqui. A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 6º, o direito à saúde. Para o que eu estou de português é assim, ó. Vai escrever e vai corrigir. Como eu chamo também, isso aqui que ficou, ó. Adjunto, adverbial, deslocado. A Constituição, bom. Em seu artigo 6º, poderia ser assim, né? Em seu artigo 6º, a Constituição Federal de 1988 prevê o direito à saúde. Mas ele está deslocado, tá? Então, a gente separa. Chai, eu posso dar essa construção aqui para vários outros artigos? Pode. Você vai mudar o artigo e qual é o direito que ele prevê, né? Então, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 6º, o direito à saúde. Isso é o que o artigo 6º prevê. Adjunto, adverbial, deslocado. E, por fim, o lanaro. O presidente do Brasil, vírgula, ó. Jair Bolsonaro, tá? Foi eleito em 2018. Ou seja, aposto. Nada mais do que uma explicação, tá? Jair Macias Bolsonaro. Olá, Naro. Ai, gente, não consigo falar Bolsonaro. Olá, Naro. Após, paisa. Então, olha só. Eu tenho três casos, tá? Né? Caso 1, o caso 2 ou o caso 3 aqui, de situações que você, de fato, utiliza na sua redação. Porque você coloca conectivo, desloca. Aqui você pega um adjunto e desloca. E aqui você faz um aposto. Ou seja, você desloca também uma explicação. São três utilizações, gente, super curtinhas, super rápidas. Mas que fazem parte, sim, do seu dia a dia e a sua utilização na redação. Tem mais vídeo meu aqui sobre vírgula, sobre pontuação? Tem. Sobre outras palavras e outros usos na redação? Tem. Então, você vai lá, você dá uma boa olhadinha, tá? Você vê mais vídeos aqui da playlist. Lembra que toda quinta e todo domingo tem vídeo meu. Tem os nossos TikToks lá. Então, você entra também lá no nosso TikTok, redação online. E me vê. E diz se você gosta. Comenta, curte, compartilha. Manda pra alguém, manda pra alguém que precisa melhorar a escrita e a redação. E a gente se encontra na próxima aula. Ó, bem lindos, tá? Não esqueça que eu tiver um print que eu compro. Beijo, meus amores.